E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai falar sobre películas né, para relógios aí Nesse caso aqui tem um April Wash, então a gente vai utilizando essa película aqui tá, que é de 40mm ela Vou tá colocando nele aí para mais proteções tá O que vem junto nessa película aqui tá pessoal, essa daqui é uma película de vidro temperada Acompanha nela a cola, a cola de secagem, também esse pequeno equipamento aqui, que ele tem a luz UV A luz UV para a secagem da cola, já tá inclusive instalado, esse aqui é na conexão tipo C, a conexão normal tá Você coloca na tomada e ele liga aí, para a gente fazer a secagem da nossa película em cima do relógio Também vem aqui o tirador de excessos aqui né, também vem aqui o álcool e o paninho para secagem, 1 e 2 na sequência Também organizei aqui um papel higiênico, para tirar os excessos de cola aí, que acontece no relógio tá Então para a gente começar aqui, vou mostrar para você o primeiro passo né, vai ser um passo a passo Para você fazer a instalação aí, nessa película no teu relógio, sempre faça com bastante calma, na tranquilidade tá Para evitar que dê bolhas aí, ou que você erre também, o serviço tá bom Vou deixar o link na descrição para a compra dessa película aqui Muito bem, para começar então pessoal, a gente vai utilizar aqui o álcool e também o paninho de limpeza da tela do seu Apple Watch Ou do seu relógio aí, você vai estar colocando essa película, beleza Então a gente abre esse cara aqui, ele já é umedecido com álcool isopropílico né, que é um álcool próprio aí Para não danificar os aparelhos eletrólicos, tá ok Então a gente vem aqui e passa na tela do seu relógio aí, tá bom Você passa por todo ele, para tirar aí as sujeiras também, os pequenos pelos, enfim Você pode ver que já fez, olha lá, está até um pouco umedecido né, se você coloca ele contra a luz, você vê que está um pouco umedecido ainda Mas para isso a gente tem aqui, é, o outro também né, que é no caso, o para fazer a secagem E também limpar mais a fundo ainda, a tela do seu relógio aí, tá bom Já é mais seco então né, deixa eu fazer aqui agora, é, retirar o excesso dessa umidade aqui na tela do relógio Beleza, isso eu venho aqui Deixa eu sacar para cá Porque a tela fica bem limpa mesmo né, por isso é importante estar fazendo aí, com bastante calma e cuidado E com bastante paciência também, a aplicação aí, passar esses, esses paninhos aí, tá bom Tá ligado aqui o bicho, vou desligar ele tá, desligar para ficar mais fácil para trabalhar Seguindo para o próximo passo não pessoal, que é a nossa película né, temperada aqui de vidro A gente vem e tira, é, esse cara que tem aqui ó, você pode ver que é uma película de proteção Para evitar aí que arranhe ou danifique a película nossa tá Você vem e passa o umedecido aqui E depois você vem novamente com o seco e passa aqui também Para evitar que fique sujeiras aí, na hora da aplicação da película É muito importante que tire todas as sujeirinhas aí, tanto da tela, como também da própria película né Sabe tanto para celular, para relógio, enfim Muito bem depois da sua tela então, devidamente limpa aí, a gente vai vir com a cola né Que é esse cara em que esse tubo Existem vários modelos aí, esse no meu caso, você retira ele Talvez o teu você tenha que contar com uma tesoura ou algo do tipo tá Esse aqui já tem um sisteminha diferente, parece que você só faz a torção aqui ó E já tá no jeito A aplicação pessoal, é feita no meio da tela viu No meio da tela aí, então você vai colocando aqui no meio da tela É só desrosqueando aqui que ele vai caindo tá Deixa eu ver se tá ok Isso, começou a descer aqui agora Então a gente vai fazendo a aplicação aqui tá Aí você fecha Coloca numa quantidade razoável tá Nem muito em excesso e também não um pouco Porque senão vai faltar aí Ou vai sobrar demais e vai espalhar muito pelas laterais Por isso que eu falei para você também que outra coisa importante É você ter o papel higiênico ali Para tirar os excessos tá Principalmente antes da secagem Porque se cair nas laterais celulares você fazer a secagem com o V ali né No caso a luzinha Pode estar secando a lateral do relógio E vai ficar meio difícil para você fazer a limpeza depois tá Então a gente vem aqui Você viu que já fez uma pequena quantidade de cola Pega a sua película tá E a gente vai e coloca ele bem no meio aqui centralizado Para vai se espalhar essa cola Então eu encolei Já encaixou aparentemente perfeito aqui Deixa eu colocar aqui Um pouquinho de excesso de cola Que já era previsto né Então a gente vai pegar e vai tá tirando No lateral do relógio aqui Esse excesso de cola tá Muito importante você faça isso Antes da secagem com a luz UV tá pessoal Esse pessoal então fazendo todo o procedimento né Você viu que a película tá bem condicionada Não esquece de tirar os excessos da cola aí Principalmente aqui nessas laterais tá E se por acaso ficar alguma bolha ou você errou aí Aqui normalmente vem bastante cola O que que você faz Você retira a película novamente tá Você retira a película Faz a limpeza da película Tira toda a cola dela Limpa a tela também E você faz a aplicação novamente aí Da cola colocando na posição tá Importante que não tenha bolhas aí Bolhas na tela né Para ficar um trem mais legal E também a questão da limpeza Muito cuidado para não ter nenhuma sujeirinha aí Entre a tela e a película tá ok Agora a gente vai fazer aqui Passar no caso a nossa luz infravermelha Para tá fazendo a secagem dessa cola tá Só vou ligar ali na tomada e já volto Muito bem pessoal voltei então Eu coloquei lá na tomada né Lembrando que é cabeça de celular normal né Essas cabeças de celular normal E no caso desse daqui A conexão dele é tipo USB normal tá Não é o tipo USB normal Você vai ter que ter um cabinho desse aqui Normalmente as pessoas tem em casa né Celulares mais antigos aí Sem ter a nova conexão USB C tá Então é isso pessoal a aplicação é aqui ó Você vai passando aqui em cima da tela É de um minuto a no caso manual de cinco minutinhos tá Então vou tá colocando aqui em torno de dois minutos mais ou menos Para ter a certeza aí que vai fazer a secagem tá Muito bem pessoal voltei então Aproximadamente dois minutos e meio aí né Eu deixei no caso é essa lâmpada UV Fazendo aí a cura da nossa cola A pelita tá ok É no aqui na caixinha não diz nada Sobre a quantidade de tempo né Eu vi que o próprio vendedor Que deu essa dica de deixar cinco minutos Se você quiser deixar aí cinco minutos Sem problema também não viu Você coloca ele apoiado aqui Claro que senão vai ficar segurando todo esse tempo Você coloca ele apoiado de alguma forma aqui E deixa ele trabalhando fazendo a cura aí Dessa cola tá Então é isso terminado aqui passado o tempo Deixa eu tirar aqui a lâmpada pro lado Bonita essa lâmpada né De brinde você acaba ganhando essa lâmpada aqui Então assim vamos ver como que tá aqui A secagem da película Antes ela ficava dançando em cima da tela né Aí agora ela já não faz mais isso ó Então já secou completamente aí Pô show de bola né Então é isso pessoal A gente vai fazer o teste agora do touch né Ver se tá tudo certo em relação ao touch aqui Se não prejudica aí Entre essa cola e essa película Se não prejudica aí a questão do toque na tela do nosso relógio tá Lembra que essa película ela serve pra vários tipos de relógios não só o Apple Watch também serve pra vários tipos de relógios aí que você comprou tá Eu por exemplo tenho um da Xiaomi né Eu acredito que essa película aqui vai dar certo também porque é o mesmo tamanho de tela tá Olha pessoal então o bichinho ligou aqui né A gente vai fazer um teste então do touch pra ver se está tudo certo Uma dica que eu esqueci de falar pra você Como vai sobrar cola aqui também O que você pode fazer Você tira o biquinho aqui Você abre só um pouquinho tá pessoal Que as vezes no teu relógio vai ficar bem aqui ó Nessas frestinhas aqui da película entre a película e a tela Vai ficar um pouquinho de bolhas aí tá Você vem aqui com a pontinha e vai só aplicando aqui bem devagarzinho tá Vai aplicando que ele vai preenchendo aí Essas pequenas bolhas que fica ao redor da película tá bom Aí você fazendo isso faz a limpeza Acabou sendo aqui pessoal Vou mostrar pra você rapidinho então aqui Você vem em todos os aplicativos O calculador pra gente fazer o nosso teste 58 menos 6 11 É isso pessoal Tá tudo certo então Não tem problema em relação ao touch Tá tudo ok tá Link na descrição Deixa o like Se inscreva no canal Valeu